Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Olha só que legal esse motivo de hoje, ele é diferente, eu fiz assim com cores vivas e eu gostei muito da combinação das cores, mas cada um escolhe a cor que quiser, tá bom? A gente começou com 1, 2, 8, 9, esse amarelo mais forte, depois o 13, 17, esse amarelo mais claro, o vermelho eu utilizei o 3402, depois 2770 e o 4455, que é esse laranja, todos da Cleia, tá bom? Vocês, claro, utilizem a cor que vocês quiserem. Pessoal, super fácil de fazer, bem gostoso e rápido. Deixei aqui no início um espaço legal, que dá pra gente dobrar e costurar no pano de prato. Aqui, do nosso desenho até a borda, sobrou 5 centímetros, tá? Lembrando que eu cortei 20 centímetros de altura por 50 de comprimento. Utilizei o etamine, mas dá pra fazer no tecido vagonite também, dá pra fazer na toalha, nas toalhas que já vem com o tecido pronto, esse motivo, dá pra fazer caminho de mesa, a mesa, toalha de mesa mesmo com o canto, dá pra utilizar esse bordado em tudo que a gente quiser. Beleza, pessoal? Vamos bordar, então? Vamos lá! Bom, essa primeira carreira que nós vamos fazer, eu vou utilizar a 1317, esse amarelo clarinho. aqui é o centro do meu tecido, tá? E nós vamos subir, uma, duas, três, quatro, cinco, pra cima. Aí, você pega três traminhas aqui em cima. Divide a linha ao meio. Vamos fazer um lado primeiro, depois o outro. Agora, a gente vai descer, você vai pegar aqui embaixo, uma, duas, desce uma e pega duas, desce uma e pega duas. Nós vamos descer três vezes. Um, dois, três. Vamos subir. Um, sobe uma e pega duas. Sobe uma e pega duas. Sobe uma e aqui a gente pega seis. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. Vamos descer novamente. Desce, uma, duas, três. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sobe. Esse é o motivo que nós vamos fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, deste lado, a gente começou com três. Vamos fazer mais três. E daí, a gente vai descer e fazer esse desenho aqui, tá? Então, são sempre seis aqui em cima. Eu ainda não cortei o meu tecido. O motivo. Mais eu já deixei marcado aqui o limite da medida. Então, eu vou bordar até o limite. Bom, aqui, pessoal, eu já vou finalizar nessa parte aqui. Aqui, que se eu fizer mais um motivo, ele vai ficar muito apertado aqui. E eu preciso terminar esse motivo com este... Essa linha aqui pra baixo, tá? Não quero terminar com ela pra cima, que depois a gente vai fazer um outro motivo. Então, você termina com ela aqui pra baixo. Vamos fazer do outro lado agora. Agora, o espelhamento, você vai contar quatro pra baixo. Uma, duas, três. Na quarta, você pega todas as traminhas até chegar... No motivo na carreira de cima. Aqui, ó. Na mesma direção. Aí, a gente vai fazer pra baixo. Então, você pega aqui, desce uma e faz duas. Desce uma e pega duas. Desce uma e pega seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Por isso que você tem que finalizar a primeira carreira... Nessa parte aqui de baixo. Pra dar certo o motivo. Faz a mesma quantidade de motivo de um lado e de outro do bordado. Então, você pega aqui no meio, que a gente começou. E conta um, dois, três, quatro e esse aqui cinco. De um lado e cinco do outro. Ó, essas duas aqui, ficam na mesma direção dessas duas daqui da carreira de cima. Tá? É tudo bem simétrico. Tudo bem certinho nas mesmas direções. Se não tiver, é porque tem algum pontinho que tá errado. Daí, tem que ver onde que tá o erro. Tá certo? Então, a gente vai fazer esse motivo do início ao fim. Olha, pessoal. Essa próxima carreira, eu vou utilizar um, dois, oito, nove. Esse amarelo mais forte. Nessa parte aqui, vamos começar aqui em cima. Então, você vai pegar essas duas traminhas da carreira anterior. Deixa um pedaço pra gente fazer aqui depois. Não precisa ser muito grande. Um pouquinho só. Maior que o tecido. Aí, você vai descer aqui. Uma. Desce uma e pega duas. Desce uma e pega três. Sobe uma e pega duas. Sobe uma e pega duas. Essas duas que a gente pegou aqui, elas estão bem no meio daquelas seis daqui de cima. Então, olha, um, dois, três. Aí, tem essas duas e mais essas duas, tá? Então, tem que tá bem na mesma direção. Desce aqui, pega duas. Desce e pega três. Sobe, pega duas. Sobe e pega essas duas. Então, tem que tá na mesma direção também. Então, tem que tá na mesma direção também. E pegar essas duas traminhas. Desce. Aqui, desce e pega três. Sobe e pega duas. Sobe e pega duas. Desce e pega duas. Pega duas. Desce e pega três. Aqui embaixo, sempre a gente vai pegar três traminhas. E na parte de subir, sobe uma traminha e pega duas. Aqui, a gente sempre vai passar nessa parte do bordado. Sempre você vai passar essa linha mais forte. E aí, eu vou passar essa linha mais forte. Tá? Então, vamos fazer até o final. E aí, eu volto com a próxima carreira. Aqui no final, aí você desce, pega duas. Desce no meio. E pega todas as traminhas até o fim do seu tecido. No início também, eu vou fazer isso. A gente vai descer. Uma, duas. E depois, desce e vai até o final. Agora, a gente vai fazer o espelhamento desta carreirinha aqui. Então, no início, a gente pega as mesmas traminhas. E aí, você vai descer. Desce uma e pega duas. Desce uma e pega essas duas da ponta. Sobe. E aqui no meio, pega essas três. A gente vai fazer esse motivo aqui. A gente vai fechar, né? A gente fez metade lá em cima. E agora, a gente vai fazer a outra metade. Então, cada motivo do amarelinho mais claro vai ter um, dois, três. Aí, de novo. Um, dois, três. Tá? E aí, dois, três. E aí, dois, três. E aí, dois. Então, vamos fazer até o final. Essa próxima carreira, eu vou utilizar a 3402 vermelho círculo. A gente vai começar nesse primeiro motivo que a gente fez, aí a gente tem essa linha, subimos aqui, a gente vai começar nesse segundo motivo aqui, segundo trechinho. Então, você pega três traminhas aqui, deixa um pedaço pra fazer desse lado, aí você vai subir, pegar duas, subir, e vamos pegar três, quatro, cinco, seis, sete. Em cima do amarelinho são sete, desce, pega duas, desce e pega três. E vamos subir, pegar duas, e aqui sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai fazer esse contorno. Em cima e embaixo. Aqui, a gente vai, no início, a gente vai subir. Aqui, aqui, você sobe e pega duas treminhas, e sobe novamente. E aí, vai até o fim. Então, a gente faz essa linha reta aqui em cima. Aqui, a gente vai até o final. Dos dois lados, tá? No final, lá, você faz também três, e aí, você faz esse motivo. Três, e esse motivo. Beleza? Então, vamos fazer essa carreira agora. Agora, com o vermelho novamente, mesma cor. No início, você vai pegar aqui todas as treminhas. Mesmas treminhas. E a gente vai fazer esse motivo pra cima, pra fechar ele. Sobe, pega dois. Sobe, pega três. Desce, pega dois. E desce, e pega todas aquelas treminhas. Sete, né? E desce, pega duas. Desce, pega duas. E desce, e pega todas as treminhas. A gente fecha aquele motivo. Certo? Então, vamos fazer em cima e embaixo. Bom, essa próxima carreira, eu vou utilizar a dois, sete, sete e zero. Esse azul mais forte. Então, aqui na carreira de cima, no início, na carreirinha de cima mesmo, tá? Sem pular nenhuma. A gente pega todas as treminhas. Chegando no motivo, a gente sobe, contornando ele. Então, sobe uma traminha e pega duas. Sobe uma traminha e pega duas, três, quatro. Agora, a gente desce uma traminha e pega duas. Desce mais uma vez. Aqui, você vai pegar duas traminhas só. Aí, você vai descer lá naquele amarelo. Nesse amarelo mais forte. Pega duas treminhas. Sobe nessa carreirinha e pega duas no final. Fazendo esse motivo. Sobe novamente, contorna o motivo vermelho. Desce aqui. Aqui, a gente pega duas traminhas e vamos descer lá no amarelo. Vamos subir, pegar duas. Subir, pegar duas. Aqui. E em cima, a gente pega uma, duas, três, quatro. E vamos descendo. Tá? Então, esse é o motivo que nós vamos fazer agora. Em cima e embaixo. E vai ficando assim. Mais uma vez, a gente vai utilizar o azul. Na carreira de cima, nós vamos pegar todas as traminhas. Até chegar no motivo. Agora, a gente sobe uma traminha e pega duas. Sobe uma traminha e pega duas. Sobe mais uma vez. Uma traminha e vamos pegar três aqui em cima. Vamos descer. Vamos descer. Pegar duas traminhas. Vamos descer. Pegar duas. Mais uma vez, a gente desce. Pega duas. Duas. E agora, a gente desce. Lá naquele motivo, pega uma traminha e sobe. Faz o contorno. Aqui em cima, a gente pega duas. Só. Só duas. Sobe. E pega três. A gente desce. Pega duas. Desce. Pega duas. Desce. Pega duas. Desce. E desce lá embaixo. E pega uma traminha. Sobe. Pegando duas. Duas. Sobe. Pegando duas. Duas novamente. E sobe e pega três. Daí. Tá certo? Olha como fica. Vamos fazer, então, pessoal, em cima e embaixo. Agora, eu vou utilizar essa cor aqui, que é 4455. Aqui, no início, a gente pega todas as traminhas na carreirinha de cima. Vamos subir fazendo o contorno. E aqui em cima, a gente vai pegar duas traminhas e vamos subir e pegar duas. Então, vai ter um biquinho aqui. Desce, pega duas. Desce. Pega duas. Desce. Aqui, você pega quatro traminhas. E sobe. Lembrando de fazer essa pontinha aqui em cima. E aqui embaixo, a gente passa reto e pega quatro traminhas. Tá? Então, esse vai ser o motivo que nós vamos fazer agora. Em cima e embaixo. Agora, pessoal, a última carreira é o contorno da anterior. Então, aqui no início, pega todas as traminhas e depois a gente vai fazendo o contorno. Aqui em cima, a gente pega três traminhas e vamos descer. Bem clássico esse contorno, sem nenhuma novidade. Aqui, um, dois, três. Sobe. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Então, vamos fazer esse contorno pra finalizar esse motivo. Olha que bonito. Vamos lá, então. Prontinho! Gordado finalizado. Eu adorei as cores utilizadas, cores vivas. Tem de todos os gostos, né? Tem gente que gosta de cores mais degradê, tem gente que gosta de cores mais clarinha, bebê, tem gente que gosta de cor mais viva, mais forte, mais misturado. Então, eu tô procurando trazer nessa série de pano de prato vários tipos de modelos com várias combinações de cores. Mas, é claro, você pode pegar, por exemplo, aqui fazer um degradê só de azul, ou só de laranja com vermelho, degradê de verde. Vocês é que definem aí, tá bom? Eu mostro o motivo. Beleza, pessoal? Bom, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. Bordem o motivo, coloquem nas suas redes sociais e me marquem arroba Simone Rosa Ateliê. Obrigada, gente! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!